Por que é que atualmente se diz que o mundo se tornou mais pequeno? E que tudo está interligado, apesar de as distâncias continuarem a ser as mesmas? Talvez isso se deva também a empresas como a LKV Valter, do Valter Group. Uma empresa que não considera aos mercados globais a sua diversidade de línguas e as suas diferentes culturas como um obstáculo, mas sim como oportunidade de um crescimento em conjunto. A LKV Valter une os mercados internacionais. Somos conhecidos como a organização líder no transporte de cargas completas por caminhão em toda a Europa. Bem como de e para a Rússia, Ásia Central, Próximo Oriente e Norte África. Além disso, somos valorizados como parceiros com compromissos claros de desempenho e qualidade. Segurança, saúde, proteção do meio ambiente e responsabilidade social pertencem aos nossos valores básicos, em todos os níveis de decisão. Desde 1924, que o ritmo e a direção do nosso crescimento é exclusivamente terminado por nós. Mas o que é que isto tudo significa para si? Para si, a parceria com a LKV Valter significa que irá imediatamente beneficiar de vantagens, como a diversidade e a qualidade, que apenas um líder de mercado lhe poderá oferecer. Nós combinamos, por exemplo, os diferentes fluxos de mercadoria dos nossos clientes de forma tão flexível que nos é possível simplificar a organização dos seus transportes de mercadoria e otimizar os seus custos de logística. Para além disso, digitalizamos e controlamos os processos de transporte, usando as mais modernas tecnologias de informação. Os checkpoints virtuais fornecem informações sobre os seus requisitos individuais de fábrica. Graças à monitorização digital do transporte em tempo real, é possível saber a hora prevista de chegada da sua mercadoria. Assim, os seus processos internos podem ser ainda mais eficientes. As decisões são facilitadas e agilizadas graças à nossa gestão central. Adicionalmente, os nossos gestores de vendas e transporte estão diariamente em circulação em toda a Europa, de modo a analisar juntamente consigo as suas necessidades de transporte para lhe oferecer a melhor solução. Isto, evidentemente, na sua língua materna. Pois, na LKV Walter, trabalham colaboradores oriundos de mais de 40 países. Portanto, pode-se dizer que a LKV Walter torna o mundo mais pequeno, porque nós crescemos juntamente com os nossos clientes. LKV Walter, o transportador europeu.